A Unitel está a promover a 9ª edição do concurso Unitel Go Challenge, uma competição que visa identificar as melhores startups de negócios digitais do país, assim como potenciar o ecossistema digital de Angola. Abertas as inscrições do período de 29 de abril a 31 de maio deste ano, é direcionado a todos os empreendedores e desenvolvedores do país, assim como angolanos residentes na diáspora. O programa dá a possibilidade aos concorrentes de apresentarem os seus negócios de forma individual ou em grupo, sendo obrigatória a submissão de um protótipo funcional-produto já lançado no mercado como aplicação móvel, website ou outra tecnologia digital. A Unitel entregou no dia 2 de maio à Administração Municipal do Belas o segundo projeto de requalificação denominado Spot Unitel. Depois de ter entregue o primeiro localizado no Largo Avenida 21 de Janeiro, no Rocha Pinto, agora a população da cidade do Quilamba pode desfrutar da quadra localizada no Quarteirão Capa, totalmente requalificada, com espaços polidesportivos e com acesso livre à internet 5G da Unitel. Com a abertura de mais um Spot, a Unitel continua a apostar firme no seu compromisso de aproximar as pessoas e, por isso, convida outras marcas que se juntem à iniciativa por forma a proporcionar bem-estar às comunidades.